É bom dominar os caras e matar o maluco. Traia o maluco e matar o maluco. É bom dominar 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 o maluco. É bom dominar. É bom dominar o maluco. 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 Ah, lembrada até as adeim eixo, como que ativou eles, ok? Somal ai, sinhra? Ai ativou eles? Ai, ele me pegou, hein? Comissão Stand Dominate... Alter Dominate... Must Break... But after... Retreat... O que que foi? Não, não é aqui não... Não é que ativa os caras... Deixa eu fazer esse comando... Mas não... Não, não é que ativa ele Caras... Eu não sei nada... O que que vou fazer... Para ativar eles? Eu não vi que pode gravar aqui, eu nem vi. Eu não sei o que é isso, ativar os caras que eu dominei. Olha, tem um aqui. Eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi. Tá bom. A gente tá atacando com quatro campeões, Olog, Hunter, Seed Beast de Veneno e Grog. Beleza, vamo ver, vamo atacar essa porra aqui. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi, eu não vi. Eu não vi, eu não vi, eu não vi. O que é isso? O que é que eu vou fazer? O que é isso? Oh, porra! O que é isso? Ah, é isso mesmo. Caralho! Caralho! Porra, ele é o Mundo Sangela! Olha! Caralho! 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 Eu acho que eu cheguei os caras, mano Olha lá, tem dois capitão moçambrando já E eu ainda estou tão maluco aqui Caralho Caralho Peguei os meus malucos lá por causa de filha da puta aqui Filha da puta do caralho Ah não Mas eu morreu? Ah não 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 Caralho, os caras estão me traindo, velho Estou indo mal mesmo, mas eu ia dominar eles, porra Pera aí, caralho Que puta de puta, que bebo de caçarola Que coisa que aconteceu? Ah, puta Ah, eu tenho que tirar pra mim O que é isso? Acho que foi fácil, mas não tinha. Já estamos aqui no Overlord, isso porque eu fiquei rolando naquele primeiro, porque senão dava para ter pego mais. Pegar uns itens aqui, deixa eu ver o que rolou, pegar um level também. Ah, pode jogar Fireballs, quando não tiver full. 32, mais fraco que o meu. Da linha 34, porra. Bom. Da linha 32. Bom, bom. Uma capa 34. Bom, vou dar uma vela upada aqui nas paradas. Bom, vamos pegar os caras agora. Um, cinco. Eu vim com quatro. Vamos embora. Vai fora, cobre a porta tio. Nossa, isso foi chato a batalha comum. Overlord aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ah, deixa eu ver. Eu vou matar você mesmo. Eu vou matar você mesmo. Você é mais fraco que você dos Woortyto. Você é mais fraco que seus Woortyto. Vai para a porta do nosso. Vai para a porta. Vem, vai para a porta. A minha? Uhul. Pegar nós. Olha a boneca. Caralho! Olha isso! Nossa! O que é isso aí, cara? Não tem nada! Não tem nada! Não tem nada! Caralho! É muito picado! Não tem nada! Eu não posso ir com o exército, mas ele pode ir com ele. Não tem nada! Pau! Vamos agora! O que é que você pode matar o chamado brilhante? Vá aqui não foi tão brilhante, né? Não tem nada! O que é que você vai fazer? para o cara, batei todo mundo, ah, que merda, ah, vai se fudendo, meteu dois hortifes aqui, ah, vai tomar no cú, nossa, aqui nada a ver, esses orcs são nossos abominamentos, e para derrotá-los, nós devemos ser pioros, nossa, ela é zoada, não, não gosto disso aqui mesmo, agora diminuiu bem o poder deles, né, estou com um hortif a menos, nossa, muito joada, uns賤, vamos derrotá-los, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Vamos lá. 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 Ah, que merda. Então, e aí, o Shiro quebra muito seu ritmo. Vamos lá. 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 Vamos lá.